Tajenininho é o brabo Genuf Ela fala que tamo de pipa voada, pipa voada nada E essa mina é uma safada, ela sai de madrugada E busca a de perucada então toma leitada Toma palmada, toma leitada, toma palmada, então toma leitada Toma palmada, toma palmada, vai tomar safada, então toma leitada Toma palmada, toma leitada, toma palmada Pipa voada nada, essa mina é uma safada Agora ela tem alma de pipa voada Toma leitada, toma leitada Pipa voada nada, essa mina é uma safada Pipa voada nada, essa mina é uma safada Então toma a letrada, toma a pomada DJ Tenizinho, é o brabo de novo Ela fala que tem uma de pipa voada, pipa voada nada Essa mina é uma safada, ela sai de madrugada E busca de peruca, então toma a letrada Toma a palmada, toma a leitada Toma a palmada, toma a palmada Vai tomar safada, então toma a letrada Toma a palmada, toma a leitada Pipa voada nada, essa mina é uma safada Toma a letrada, toma a letrada Toma a letrada, toma a letrada Pipa voada nada, essa mina é uma safada Pipa voada nada, essa mina é uma safada Então toma a letrada, toma a palmada Toma a letrada, toma a letrada Toma a letrada, toma a letrada